Música Nós estamos aqui na escola municipal Freijo Almoreira no bairro da Enseada que apresenta diversas necessidades. O vereador Elinho esteve aqui, conversou com os funcionários e vai destacar um pouquinho do que a escola precisa. Olha, na verdade o que a escola está precisando é de manutenção. Também está precisando de uma cobertura ali em frente à sala de aula porque quando chove fica impraticável, as crianças não conseguem sair da aula. Então fica aqui esse pedido ao Serviço Público, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação que faça essa cobertura. Além disso, tem esse perigo constante que é aqui, está atrás de mim aqui, que é este portão. Isso já teve quatro roubos de dois meses para cá nessa escola e aí as crianças ficam à mercê do meliante, à mercê da bandidagem. Porque a qualquer momento pode entrar um meliante aqui e fazer um mal a uma criança dessa. Então fica aqui esse pedido e também pedir à Secretaria de Obras que vem aqui, Serviço Público, fazer a manutenção dessa quadra, a manutenção em volta da escola, porque está precisando de calçada, está muita lama aqui. Então fica isso aqui. Eu estou caminhando pelo bairro, fiz essa visita aqui na escola e essa demanda que os funcionários estão pedindo, os professores estão pedindo e os moradores daqui da região estão pedindo. Fica aqui essa demanda e espero que o poder público venha e resolva esse problema. Muito obrigada, vereador. Fique por dentro, eu sou Ludmila Pereira para a TV Câmara.